Pessoal, vamos falar sobre preço do Bitcoin e China proibindo mineração. Olha que maravilha. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Aliás, eu vou falar de vários problemas do Bitcoin aqui, tá? Foram sugeridos por Felipe Ojeda 2, Babu, Starlord do Ancapistão e Liberty A. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar a gente com frequência aqui. Pois bem, vocês sabem, né? O Bitcoin teve uma grande queda, bateu lá em 30 mil dólares a coisa de alguns dias atrás. Depois se recuperou, chegou a 40 mil. Quando foi ontem, deu uma outra queda. Está num valor agora, neste momento, de 38,500 mais ou menos aqui. Um pouquinho abaixo disso, né? Ou seja, ele teve a queda grande aqui. Na verdade, está parando em 36, mas ele chegou até 30 mil na mínima, né? É que depois ele recuperou no mesmo dia. Chegou a 40, caiu de novo aqui para 38. Parece que está botando 37,300. Enfim, deu uma queda aqui ontem, né? E aí estão surgindo as especulações de por que teria feito essa queda. Antes de mais nada, deixa eu deixar claro para vocês que eu estou achando ótimo isso, porque isso vai permitir que eu compre mais Bitcoin. Eu devo receber alguma grana aí do YouTube semana que vem, então já vai pegar essa grana, já vai direto para o Bitcoin. Vai ser joia que vai aumentar o número de satoshis lá para o pessoal que participa no Visão Libertária. Então, é uma boa notícia esse negócio. Eu acho ótimo estar mantendo esse valor aí mais baixinho esses dias. E aquilo que eu falei para vocês, a minha preocupação no curto prazo, o valor do Bitcoin para mim, não importa. Eu vejo o Bitcoin como algo que eu compro para os meus bisnetos. Não estou preocupado com o curto prazo meu de forma alguma. Então, o pessoal está especulando o que poderia ser essa queda do Bitcoin, coisa e tal. Olha só, gente, existe a possibilidade mesmo de estar chegando perto do fim desse ciclo. Teve o ciclo lá em 2017, que subiu muito e caiu. Teve o ciclo em 2013. Esses ciclos de alta acontecem com alguma frequência. Pode ser que realmente a gente esteja chegando perto do fim desse ciclo. Não tem problema nenhum. Eu tenho fé que isso daí vai seguir um período de baixa, como é tradicional, e depois ele sobe de novo lá na frente. Enfim, mas o pessoal está levantando algumas outras possibilidades do porquê que ele poderia estar sendo atacado neste momento. E uma das coisas que eles estão colocando é justamente a questão da China estar reprimindo a mineração e negociação de criptomoedas. Vocês sabem a beleza do Bitcoin. É justamente que o país pode proibir, mas na prática as pessoas continuam trocando Bitcoin via peer-to-peer, via P2P, porque é só você me dar o dinheiro, te dou Bitcoin e acabou. Não tem como impedir isso. Não tem como o governo registrar isso daí ou ficar sabendo disso. É lógico, pessoas que negociam uma quantidade grande, a coisa muda de figura. Mas veja, a minha preocupação do Bitcoin é justamente que ele seja uma coisa usada pelas pessoas. Eu não faço questão nenhuma de grandes investidores. Eu acho que é importante para valorizar a moeda, para as pessoas ficarem sabendo que existe a moeda. Mas na prática eu adoraria que o Elon Musk, por exemplo, vende-se os Bitcoins dele todo. Eu acho que é muito melhor as pessoas terem a oportunidade de comprar Bitcoin do que grandes investidores e coisa e tal. Enfim, então, o que está falando aqui é justamente isso, a queda do Bitcoin, o que teria acontecido, e que o fato é que parece que a China falou em reprimir mineração e negociação de criptomoedas. Isso poderia fazer o Bitcoin cair? Poderia. Porque se você tem uma mineradora na China e está com um monte de Bitcoins guardados lá, e o governo chinês está ameaçando acabar com a sua operação, existe uma necessidade, pode existir uma necessidade sua, de vender os Bitcoins para tomar ações quaisquer para evitar, para esconder a sua mineradora ou fazer o que for possível para garantir a continuidade da operação ou que seja para tirar o dinheiro e não perder isso em uma eventual batida do partidão chinês lá. Que você sabe, ditadura é ditadura, meu amigo. Os caras que quiserem chegar lá, entrar e arrebentar, eles fazem isso. Inclusive, a região da Mongólia interior lá na China, que é onde tem muitas mineradoras lá de criptomoedas, justamente porque a energia elétrica lá é muito barata, eles têm uma série de recursos hídricos e também usinas de carvão, tá? Lá também tem isso. E lá, por acaso, é muito barato, porque é uma região que a China queria desenvolver, então eles dão subsídios para a energia elétrica lá. E aí o que o pessoal faz? Pega essa energia elétrica e usa para minerar Bitcoin, né? Tem excelentes oportunidades lá. Só que a mineração de Bitcoin também é proibida na China, apesar da China ter a maior parte de mineradores de Bitcoin, para você ter uma ideia de como é que a coisa é difícil do governo efetivamente impedir. O que o governo fez agora? A tentativa deles? Ah, vamos fazer uma... Um disco de anúncia. É, central dedo duro. É isso aí. Central X9, para o pessoal dedurar mineração ilegal de criptomoedas. Qual que é a ideia aqui? E a ideia é que, bom, é lógico que as pessoas não têm interesse em denunciar mineradoras, porque a maior parte das pessoas que conhecem as mineradoras são quem trabalha ali e ganha dinheiro ali. Se entregar isso para o governo, sabe que a mineradora vai parar de funcionar, eles vão parar de ganhar dinheiro. Mas isso sempre pode ser efetivo, porque sempre corre o risco de um concorrente denunciar o outro. Isso é muito comum em mercados, né? Você tem um mercado, o concorrente, para poder ganhar mais mercado naquilo, ele denuncia o coleguinha dele para o governo e, com isso, acaba ganhando um pouco mais de mercado. O problema desse tipo de estratégia é que é uma estratégia perde-perde. No final das contas, todo mundo vai denunciar todo mundo e aí acabou tudo. Não tem mais mineração por lá. Veja, embora esse tipo de coisa possa, sim, justificar a queda do Bitcoin, isso não quer dizer que o valor do Bitcoin diminuiu, tá? Por quê? Se toda a mineração na China acabar de uma hora para outra, isso não quer dizer nada. A gente continua podendo... O que acontece é que o Bitcoin ainda tem um reajuste de dificuldade do bloco, que rapidamente o bloco se reajusta. Então, veja, sempre que acontece esse negócio de mineradores saírem da rede, isso já aconteceu em outras situações também. Em 2017, quando teve aquela divisão do Bitcoin Cash com o Bitcoin, teve muito minerador que foi para o Bitcoin Cash, então a mineração do Bitcoin diminuiu um pouco. De fato, você gera um gargalo, digamos assim, nas transações. Algumas transações começam a demorar muito a se concretizar, mas rapidamente a rede se ajusta, ajusta a dificuldade, diminui a dificuldade da rede, de forma que mais pessoas podem voltar a minerar, e você consegue ter mais vantagem dessa forma, consegue mais gente minerando. Então, o problema do Bitcoin é esse, não importa quantas pessoas estejam minerando. Se metade da mineração parar de funcionar de uma hora para outra, não tem problema. Assim, vai ter um problema instantâneo, naquele momento vai realmente gerar um gargalo na rede, mas rapidamente ela vai se ajustar à dificuldade do hash, e em seguida a coisa volta ao normal com as mineradoras restantes. Então, não estou dizendo que seja uma coisa positiva, porque na verdade o Bitcoin é mais forte quanto mais mineradores ele tiver, mas, assim, não é que o fim da mineração na China seja uma tragédia completa. E o que eu acredito que está acontecendo é que muita gente lá da região já está realmente com um plano de mover a mineração para fora. Se a China não quer mineração naquela região, elas precisam apenas achar outros locais que tenham energia elétrica barata. Lembra? Esse, no final das contas, é todo o apelo da mineração. A mineração do Bitcoin acaba sendo viável apenas onde tem energia elétrica barata. E energia elétrica barata tipicamente é renovável, porque a energia de combustíveis fósseis é um preço único no mundo todo. O preço do petróleo é mundial, o preço do carvão é mundial. Então, o que você consegue energia mais barata em alguns lugares é justamente por particularidades daquele lugar em que você tem ou subsídio do governo na energia elétrica, ou você tem realmente uma fonte renovável daquela região que gera energia e não está sendo aproveitada. É o caso mais comum. Pois bem, mas é aquele negócio. A China, como a gente falou, está brigando contra o Bitcoin. E isso é normal. Ou seja, isso aqui também no Brasil, eles vão fazer isso. Estão fazendo no mundo todo. Os Estados Unidos também. O Biden está querendo botar imposto de renda. Não sei o que lá. Gente, isso é normal. É o esperado. O governo vão ser contra o Bitcoin. Não tem outra história. Pode ter certeza. Vai chegar o dia que governos vão proibir o Bitcoin. Vão fazer isso. Vão ficar comendo pelas beiradas até uma hora que eles vão dizer que é proibido. E vai adiantar alguma coisa? Não, não vai adiantar nada. Porque Bitcoin é justamente... Ele existe apesar de governos. Não é algo que o governo consiga controlar. Então, um caminho que eles vão seguir é justamente esse. Vão fazer temas debatidos com Atlas Quantum, investimento Bitcoin, e não sei o que lá, indícios de pirâmide financeira. E a grande coisa disso daqui é justamente o que? Eles querem demonizar o Bitcoin. Querem colocar o Bitcoin como algo... Como algo que seja ruim pro mercado de forma que permita que o governo proíba aquilo. Não, Bitcoin é pirâmide, não sei o que lá. Enfim. Aqui, a CPI das pirâmides financeiras por meio de Bitcoin foi batizada de CPI do Bitcoin. É o que diz o cara aqui. Eu não entendi se ele tá falando a favor. Bom, vamos ver. Eu acho que no final das contas ter uma CPI do Bitcoin pode não ser ruim, não, cara. É assim. O que o governo quer proibir, ele quer proibir. Em última análise, ele vai chegar no momento que ele vai proibir. Mas no final das contas, eu acho que não tem jeito. A população tem informação de outros meios, eles ficam sabendo que existe o Bitcoin. Gente, tem muita gente que não sabe ainda o que é o Bitcoin. É muita gente mesmo. Eu vejo até nos comentários dos meus vídeos, tem gente que fala não, isso é pirâmide, não sei o que lá. Caramba. O cara nunca parou pra ver o Bitcoin, só pode, né? Enfim. E o mais engraçado de tudo, pra gente fechar com chave de ouro esse segmento aqui que é de pessoas atacando o Bitcoin, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que o senhor Paulo Krugman. O senhor fax, o senhor internet vai ser menos importante que o fax. Isso. Agora, é o que eu falo pra vocês. Se o Paul Krugman falou que a internet, que o Bitcoin é um esquema Ponzi, que vai dar errado, então, meu amigo, agora acabou. Qualquer dúvida que eu tivesse sobre a potencialidade do Bitcoin, acabou completamente. É sinal que o Bitcoin é uma coisa muito boa mesmo. Pra quem não sabe quem é esse pateta aqui, ele é um paspalho que ganhou um prêmio Nobel pra puxar saco de alguém, só pode ser, porque nunca teve um estudo único que fosse relevante na academia. E, entre várias besteiras socialistas que ele falou, em 1998 ele falou isso daqui. Deixa eu aumentar esse... O crescimento da internet vai diminuir drasticamente devido à falha na Metcalfe's Law, que diz que o número de potenciais conexões em uma rede é proporcional ao quadrado do número de participantes, o que fica aparente que a maior parte das pessoas não tem nada pra dizer pra outras pessoas. Em 2005, lembra, ele falou isso em 1998, em 2005, mais ou menos, vai ficar claro que o impacto da internet na economia não foi maior do que o impacto das máquinas de fax. Você que é jovem provavelmente nem sabe o que é uma máquina de fax, mas é uma coisa que existia antigamente, lá em 1998, quando você precisava mandar documento de um lugar pra outro, é tipo uma máquina Xerox, mas que ia pela linha do telefone. Então você botava o documento de um lado e saía uma cópia do documento lá do outro lado. Isso era uma máquina de fax. Obviamente, hoje em dia, isso deixou de ser relevante porque você faz o que? Você escaneia e sobe o documento na internet, né? É, seu Paul Krugman. Parabéns aí pela sua predileção. Agora eu fiquei tranquilo. Se o Paul Krugman acha que é um esquema ponsa, meu amigo, é porque não é. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.